Boiadeira Boiadeira Tchau, tchau, tchau Acho que basta na chuveira Procunda-se de uma vida, me deu a favor do dia Da conta-lhe do que a segunda agora está na pia Da conta-lhe do que a segunda agora está na pia Da conta-lhe do que a segunda agora está na pia Foi a ver de amor Foi a ver aqui na pôr